Música Esta é uma eleição atípica, marcada pela guerra na Ucrânia, que mobilizou a maior parte do debate eleitoral. Outro ponto importante é a abstenção, que pode chegar a um quarto do eleitorado francês. Isso não é que um sondagem, as pessoas vão votar, porque é o único modo, é a oportunidade de se exprimir, de dizer o que queremos dizer e de defender nossos direitos. É bom? É bom? A votar! É bom? Eu fico parte de esses mesmos que estão aqui, para sempre todos os cinco anos, em France, que se promovemos coisas ou não. Talvez aquilo mesmo com a guerra, com os gilets de juízes. Nós falamos de nós, são os grandes classes como nós, os gilets de juízes. Mas é verdadeiro, legeríamos melhor se tivesse um salário estabele. Eu não estou com certeza, eu acho que é preciso votar. O que eu perdo, é que o voto branco não seja contabilizado. Olha! Uma pequena signature, senhor. É bom ou não?